Hoje, 26 de maio de 2023, mais uma sexta-feira chegou, mais um pôr do sol, mais um sábado está iniciando. E eu dou graças a Deus por estarmos vivos e com saúde, e eu desejo a cada um participante da Escola do Pensar muita paz, muito amor e compreensão. No assunto de hoje, nós vamos tratar de um assunto que tem por nome As Duas Naturezas. Acho que vocês já escutaram falar nisso, que nós temos duas naturezas. Antes do pecado, nós tínhamos somente a natureza espiritual, divina. Depois do pecado, em nós nasceram outras paixões que chamamos de natureza carnais. Então, duas naturezas, a espiritual e a carnal. Os versos bíblicos que servem de base para este assunto são diversos, e nós vamos citar poucos para ficar mais compreensivo e mais sintético. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado. Estamos pelos Teus cuidados. Obrigado pela vida e pela saúde. Dá-nos a Tua proteção, o Teu amor, e sobretudo, Pai Santo, que nós tenhamos amor pela natureza divina, pelas Tuas coisas, Teus mandamentos, o Teu pensamento, porque nós queremos em breve estarmos no céu, juntamente com Cristo, louvando e bendizendo e adorando por todos os séculos, em nome de Jesus. Amém. Já dissemos, então, que hoje vamos falar sobre as Duas Naturezas. Vamos começar lendo aqui um pequeno texto que pode servir de base para nós. Quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos nenhum prazer no pecado. Quando? Quando estivermos revestidos da natureza de Cristo e da justiça de Cristo, porque Cristo está em nós, redimindo-nos permanentemente. Poderemos cometer erros, mas haveremos de odiar sempre o pecado. É muito interessante quando a gente peca, logo depois vem o arrependimento, e a gente sente a dor, mas, infelizmente, o pecado também tem sabor. Principalmente para aqueles que ainda não tomaram a consciência da santidade. Não pensemos que a gente pode vencer sem Cristo, sem o Espírito Santo. A luta é diária, é permanente, porque nós temos uma força que puxa para cima e uma força que nos puxa para baixo. Essas são as naturezas que nós temos. Vamos ler em Romanos, capítulo 6, de 11 a 13, de Romanos, diz assim, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos em Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as paixões. Isso é que o apóstolo Paulo está dizendo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Vocês já perceberam que entender Paulo não é fácil. Ele, um erudito da sua época, era um doutor, e ele falava de maneira difícil. Mas se nós lermos uma vez, duas, três, e procurando acompanhar com a mente, nós vamos ver que palavras de Paulo, elas são convincentes. E vamos ver também agora, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, Então, está nos falando aqui da natureza divina, que nós somos participantes dessas preciosas verdades e promessas. No 5, ainda diz, Se nós formos ainda ler em João, capítulo 1, verso 12, vamos encontrar o seguinte, Então, nós vamos ser conhecedores, recebedores, porque somos feitos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, nós somos, então, herdeiros de uma promessa maravilhosa, que é termos a natureza divina. Nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos ao Deus bondoso, e por isso a nossa natureza pende para o bem. Em Colossenses, capítulo 3, verso 1, aqui diz assim, E no 2, diz assim, E o 3, Olha como é simples, por um lado, complexo por outro, Outro, se nós estivermos nas mãos de Cristo, a nossa tendência é para o bem. Se nós nos afastamos de Cristo, vamos para o outro lado. Qual é o outro lado? A natureza carnal. E alguém pensa assim, por que será que eu gosto de pecar? A gente gosta de pecar ou a gente cai em pecado? O que é que aconteceu ou acontece conosco quando a gente quer fazer uma coisa e não faz? Vocês sabem que no passado, hoje eu não sei, que havia muita briga de galos. Colocavam dois galos num ringue e esperavam quem é que ia vencer. Os criadores, ou os negociadores, ou os praticantes desse esporte, que eu não sei bem se é um esporte, Eles programavam para saber quem vai de fato, qual galo que vai ganhar na rinha, na luta. Ora, os jogadores estavam ali ao redor. E olhando pela cor do galo, pelo tamanho, pelas atitudes do galo, muita gente votava naquele. Mas eles alimentavam o galo que eles queriam que ganhasse. E prendia aquele galo que não devia ganhar, que ele perdesse. Então eles acertavam. E assim ganhavam muito dinheiro de maneira desonesta. Qual é o galo que vai ganhar? É o que alimenta, é o que é alimentado. E nós temos duas naturezas que brigam entre si. Qual é a que vai ganhar? É a que alimentarmos mais. Então nós que sabemos que temos dentro de nós duas naturezas, devemos alimentar a natureza que nós escolhermos ser aquela que vai ganhar. Você pretende ter a natureza espiritual? Alimente a natureza espiritual, as coisas divinas, as coisas do Espírito. Busque em Deus, no Espírito Santo. Leia a Bíblia, medite nessas coisas, gaste o seu tempo com as coisas divinas. Do contrário, a outra natureza irá ganhar. Você sabe que para você erguer algum peso, você tem que fazer esforço para cima. E quando você deixar de fazer o esforço para cima, aquele peso que você carregava, o que impulsionava, automaticamente ele descerá pela força de gravidade. As duas naturezas são assim. Se você escolhe a natureza espiritual, você tem que se apegar com Cristo, lutando com Cristo e com o Espírito de Deus para fazermos o bem. Porque o homem, depois do pecado, a sua tendência é para o mal. Se você fizer algo para subir, você vai subir com a ajuda de Deus. E se não é para subir, você não precisa de nada. Simplesmente deixa, deixa cair. E o mal vencerá automaticamente. A nossa luta é diária. E nós não vamos lutar apenas pela carne. Nós vamos ter que vencer o inimigo que está nos puxando para baixo. Olha, meus amigos, a vida do cristão é luta diária, é permanente. Se nós quisermos vencer, estaremos com Cristo sempre. E sem Ele, nada podemos conseguir. Porque Cristo falou, sem mim, nada podeis fazer. O que vamos escolher? Qual é a natureza que nós queremos que vença? Qual das naturezas nós vamos alimentar? Alimentar com oração, com estudo da Bíblia, com uma fé genuína naquele que é poderoso. A nossa luta será sempre, não a diária, ela é constante, ela é permanente, dia e noite. Por isso é que as Escrituras dizem para nós, orai sem cessar. Orar é estar na presença de Deus permanentemente. Amigos, esta é a mensagem que eu tenho para vocês. Que nos coloquemos inteiramente nas mãos de Jesus, para que a natureza divina vencem nossas vidas. E isso, eu dizia semana passada, vai ter um fim, vai ter um momento. Sim, em breve nós seremos selados pelo Espírito Santo. E depois desse selamento, não teremos mais problemas, porque não teremos mais natureza pecaminosa. Nós seremos escolhidos e santificados em Cristo e no Seu Espírito, para que possamos eternamente louvar e bendizer o nome desse Deus maravilhoso. Esse é o nosso desejo. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado e estamos pelos Teus cuidados. E que a Tua paz e o Teu poder repouse sobre nós. Dá-nos a Tua força, a Tua vontade, para que sejamos sempre dispostos a estarmos com Cristo como vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Feliz estado para vocês. Muito obrigado e compartilhem e mandem dizer se gostaram desta mensagem e se compreenderam. Tá bem? Muito obrigado. Amém.